Fala, galera! Eu sou o Rafael Tavares e hoje nós vamos gravar a música Lágrimas do Olhar. Estamos aqui com o maestro Tiquinho Balmino. Já deixe seu like, compartilhe com seus amigos e que Deus possa falar o seu coração. Saiba que as aflições desse tempo presente não vão se comparar com a glória que é a de ser revelada. Grandes provações tens passado, eventos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e erguer. Quando alguém te fere com palavras que machucam o coração, As lágrimas dos olhos moram depois. Amém. 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 Sem olhar pra trás Mas é preciso pedir ajuda Para poder continuar Sabe qual é o segredo? E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome de Jesus Em nome de Jesus Recebemos as cruz a carregar E clamamos E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome de Jesus Pois Ele nos ajuda a carregar a cruz Pois Ele nos ajuda a carregar a cruz Pois Ele nos ajuda a carregar a cruz E deixamos a carregar a cruz E deixamos o nome de Jesus No desist